Pela Fé Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as rostes do meu tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil cruezas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor E seguir a Jesus, meu Senhor Que no céu, meu Senhor Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Que ternura Que ternura Que ternura São calmas as ondas Do mar Meu barquinho Desliza sutil Sob o lume solar Tal qual aventureiro Que vaga no mar A quem O meu barquinho O meu barquinho Desliza Do pai Pois descanso É do sol Lá no porto além Se algum dia Feroz temporal Açoitar Prontamente Prontamente Eu sei Que Jesus A te vir Me amparar Tal qual aventureiro Que vaga no mar A quem O meu barquinho Desliza Vai Pois descanso E do sol Há no porto além Entre as ondas Levanto os meus olhos Os meus olhos Pra o céu E suplico Vem Cristo Jesus de rodar o meu patel tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho desmissando vai pois descanso edulso a no porto além se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou quanto a angústia passou e ver o sofrimento nem sequer um lamento de quem tanto me amou de quem tanto me amou se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou e ver o sofrimento nem sequer um lamento de quem tanto me amou o amor revelado pra perdoar pecados Deus manifestou Deus manifestou o alto da cruz já raiou a luz para me iluminar se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia quanto a angústia passou e a cruz falasse e a cruz falasse nem sequer um lamento nem sequer um lamento de quem tanto me amou foi a cruz falasse e a cruz falasse se hoje aceitares e o mundo deixares terás o perdão todos nós se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou quem quer o sofrimento nem sequer um lamento de quem tanto me amou quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta quem é este homem importante que a todos escuta quem é este que alivia o fardo dos velhos cansados quem é este quem é este que quer as crianças sempre do seu lado quem é este que de madrugada socorre os aflitos lá nos hospitais e nas prisões ele atende aos seus gritos que consola os que estão nos asilos e nos lebrosários quem é este quem é este que liberta um drogado e não cobra honorários é o homem das mãos perfuradas que está por aqui operando milagres como eu nunca vi ele tem a espada de fogo que transforma os aflitos que transforma as trevas em luz quem é este quem é este que salva e perdoa os arrependidos os arrependidos cicatriza as feridas e ensina os pobres que ensina os pobres e ensina aos doutores que por ter triunfado da morte é o senhor dos senhores o senhor dos senhores é o homem das mãos perfuradas se chama Jesus ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz o homem das mãos perfuradas se chama Jesus Jesus ai de mim se não fosse se não fosse o amor de Deus que por amor perdoou os pecados meus ai de mim se não fosse a sua luz ai de mim se não fosse Jesus Jesus ai de mim ai de mim se não fosse o amor de Deus certamente a minha alma morreria ai de mim ai de mim se não fosse o amor de Deus eu não sei a minha vida o que seria eu não sei eu não sei gravado gravado lá na cruz ai de mim ai de mim ai de mim se não fosse se não fosse o amor de Deus eu não sei eu não sei da minha vida o que seria eu não sei eu não sei eu não sei quem eu não sei eu não sei eu não sei o que é né eu não sei eu não sei mas eu não sei Era perdido, mas me encontrei Não por mim mesmo, e sim pelo amor Das mãos de Cristo, quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou, todo o demor deve vir A minha vida mudou, quando Jesus me tocou Cristo renova os dias meus Eis uma prova do amor de Deus Entrega a Cristo todo o demor Jesus salvou-me quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou, todo o demor deve vir A minha vida mudou, quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou, todo o demor deve vir A minha vida mudou, quando Jesus me tocou Me tocou Para a casa de Jairo e a Jesus Uma grande multidão que arrastei Uma pobre mulher cheia de fé Se esqueceu da multidão e o tocou Faz tu qual a mulher que foi tocou Na orla do vestido de Jesus A virtude, a virtude, a virtude, a virtude A virtude logo saiu e aburrou A virtude logo saiu e adorou Se nele tocas bem, serás também O Senhor perguntou quem me tocou Pois de mim saiu virtudes, eu senti A mulher se ajoelhou e confessou Fui eu, Senhor, quem me tocou, perdoa-me Faz tu, qual a mulher que foi tocou Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a curou Se me dito cá tu, sarasta-me A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso Sossegar Pois com Cristo estou liberto Do perigo e desprezível Desde que ele Desde que ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Por que me criticas Por que me perseguis Por que me perseguis Fala mal de mim Diz que eu não presto Que eu sou o resto Que sou tão ruim Como gente louca Só na sua boca Não tenho valor Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Você se entrastece Você se aborrece Ao me ouvir cantar Sua mágoa existe Você fica triste Ao me ver pregar O seu descontento Faz o meu lamento Chorar por você Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Você doou mais tarde Qualquer dia desses Você vai me ver No meu lado No meu lado santo Derramando pranto Pra te ver vencer Ai nesta hora Por ti mesmo chora Me querendo bem Certamente já se esqueceu Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Entrei no templo Dobrei os meus joelhos Para conversar Para conversar Com o Senhor Desiludido do mundo No peito Sofrer profundo Sem paz Sem fé Sem amor Ajoelhado Ajoelhado Senti o meu pecado E o grande mal Que ele me fez Mesmo sem ter merecido Estava arrependido Pedindo perdão Mais uma vez Porém Jesus não esquece O pecador Que padece Mas não tem Alegria Em pecar Então senti De mansinho De meu Jesus O carinho A minha alma De novo Alegra Agora sou Um novo crente Olhando só para a frente Feliz 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 com Deus Sigo a cantar Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz Feliz com Deus Sigo a cantar Sigo a cantar Porém Porém Jesus não esquece O pecador Fico a cantar que padece O pecador E o pecador E o pecador E o pecador Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Agora sou um novo crente, olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Pela fé eu contento um homem de branco no meio do templo Com a olhar de amor, com a olhar do Senhor me atraindo pra si Pela fé eu contento no meio do templo, Jesus passeando E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim Um homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco Tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Ele está perguntando, onde é tua dor, por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco Tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Mão de Deus E vai Na mão de Deus O cristão que é fiel Segue firme para o céu Neste mundo sem temor Se alguém o perseguir Ele pode resistir Com palavras de amor O seu gesto é verdadeiro Não se vende por dinheiro O seu caminho é de luz Aconteça o que for O cristão que tem amor Não despreza a sua cruz Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão O cristão O cristão purificado Ele segue amparado Pelo sangue de Jesus Quando fala Ele é fiel 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 É um cidadão do céu Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão do céu Foi por você Que Jesus sofreu Foi por você Que ele se deu E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Desceu do céu E foi fiel Até o fim Castigo atroz Jesus sofreu Por nós Jesus sofreu Sem duvidar Sem reclamar Por todos nós Ele tomou O amargo pé E foi fiel Até o fim Foi por você Que Jesus sofreu Foi por você Que ele se deu E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Desceu do céu E foi fiel Até o fim Castigo atroz Jesus sofreu Por nós Jesus sofreu Sem duvidar Sem reclamar Sem reclamar Por todos nós Ele tomou O amargo pé E foi fiel Até o fim Livre de pecado Vós quereis ficar Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele morto foi Na cruz Pra vos salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus 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 Porque só ele Vos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás tentado Se estás tentado Em hesitação Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele encherá O vosso coração Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só ele Nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Se na vossa senda Sombras vem cair Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele com sua graça Tudo quer suprir Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que me tem abençoado Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Toda vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Oh, 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 oh Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Cada vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pai, meu coração bonito Com seu jeito aflito Ao encontro de Deus Vai Ele quer te falar É melhor te acalmar Escute a voz do tempo Vai Coração duvidoso O teu jeito amoroso O teu jeito amoroso Deus me fala baixinho Pai Eu te dou o direito Pra ficar no meu peito Dominado por Deus Vai Coração Escute a voz do Senhor Vai Coração O teu Deus te fala de amor Vai Coração Coração Bata forte pro mundo ouvir Bata Coração Coração O meu peito quer te sentir Coração 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 Escute a voz do Senhor Coração 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 O teu Deus te fala de amor Coração Coração, bata forte pro mundo ouvir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Vai coração, escute a voz do Senhor. Vai coração, o teu Deus me fala de amor. Vai coração, bata forte pro mundo ouvir. Bate coração, o meu peito quer te sentir. Vai, escute a voz do Senhor. Vai coração, o teu Deus me fala de amor. Vai. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor, de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas começas. Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. E só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida é essa esperança De um barco que vai para o mar mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens, tens em tuas mãos uma mina de litros tesouros Mais preciosos que a prata, mais litros que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E sou tu és, e sou tu és E sou tu és, meu Deus Meu Deus Tens, tens em tuas mãos uma mina de litros tesouros Quando Angélica ou Trombeta neste mundo explugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra, o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia 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 Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que bozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Conte para esse alguém a fé que você hoje tem E mais nada é preciso, basta o seu sorriso Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você lhe chama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama E diga para esse alguém que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente a quem você ama Onde está você que deixou a congregação Seu lugar vazio ficou aqui entre os irmãos A igreja chora sentindo falta de você Porque foste embora Meu irmão porque sofrer Porque foste embora Porque foste embora Meu irmão porque sofrer A verdade é que sem motivo E talvez até sem razão Você partiu Foi embora E deixou aqui um vazio dentro de cada um de nós E por isso toda a congregação E por isso toda a congregação meu irmão Está chorando a sua ausência Volte pra cá Volte pra cá Volte pra cá Este mundo agora Volte pra cá Volte pra cá Volte pra cá Volte pra cá Se tua alma Volte pra cá 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 Mas de uma coisa eu quero que você se lembre Você é lavado E remido no sangue de Jesus O seu nome está escrito lá no céu No livro da vida E um dia Você assumiu um compromisso com Deus Não se esqueça disso Você faz parte do reino de Deus Você é meu irmão Eu te amo muito Volte pra cá Vem cantar comigo A vida é tão boa Joga fora